Olá pessoal, Joel Amaral com vocês aqui mais uma vez para cantar mais um modão sertanejo especial a todos vocês. Desde já peço a todos que deixe o like no vídeo, comentem, compartilhem, verifiquem também a possibilidade de se tornar membro do canal clicando no botão seja membro. Assim vocês estarão me ajudando a produzir mais conteúdo para vocês, mais música bonita, mais música sertaneja para vocês. Além dos conteúdos exclusivos que eu vou postar aqui no canal somente para os membros. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho e vamos ao modão! Música É só gente boa que faz pagode, melhor ainda é quem aprecia Quem enfeita o mundo são as mulheres e quem manda mesmo são as marias Quem ajuda, quem não presta, meu velho pai para mim dizia É dar asa para a cobra, ela vem morder a gente um dia Quem dá luz a cego e eu vou falar é bengala branca e santa luzinha Música Quem vendeu a vista ganhou dinheiro e nesse mundo vive forgado Vive na miséria passando fome e o vendeiro trouxa que vê meu fiado Quem dá para os pobres e empresta a Deus sempre a respeitei o velho ditado Só ajuda o quem merece, não quebra o galho, é de safado Só quem quebra galho é tempestade, macaco gordo e tarzan pesado No corso de quem trabalha o dinheiro é manga de colete Quem explora, quem trabalha, recebe festa e muito foguete Na casa do pobre, a carne é dura, o guife amolece só no macete A mulher pede um vestido, o marido bravo desce o correte Mulherada não moleia, a onça bobeia vira tapete Os moço de antigamente não era igual os moço de agora Só fala em casamento, eles desistem e já vai-se embora Tenho dó dessas mocinhas que não tem sorte quando namora Pulando que nem pipoca o resultado, a coitada chora E guardedo de Francisca no pai das meninas estão por fora